Infantaria do Exército dos Estados Unidos Chefe de Sessão barra Sargento de Pelotão Armas Pesadas barra Infantaria Mecanizada 3 de setembro de 1987 a 30 de setembro de 2010 Visão geral a infantaria é a principal força de combate terrestre e a espinha dorsal do Exército. Eles são responsáveis Por defender nosso país contra qualquer ameaça por terra, bem como capturar, destruir e repelir as forças terrestres inimigas. Deveres do trabalho Item atuar como membro de uma equipe de bombeiros durante os exercícios e combate Item auxílio na mobilização de veículos, tropas e armamentos Item auxiliar em missões de reconhecimento Item processar prisioneiros de guerra e documentos capturados Item usar, manter e armazenar armas de combate, por exemplo, rifles, metralhadoras, minas antitanque, etc. Requisitos Aqueles que desejam servir devem primeiro fazer a bateria de aptidão profissional para as forças armadas, uma série de testes que ajudam você a entender melhor seus pontos fortes e a identificar quais empregos no Exército são melhores para você. Treinamento O treinamento de trabalho para infantaria requer 14 semanas de treinamento de unidade de uma estação, que inclui treinamento básico de combate e treinamento individual avançado. Parte desse tempo é gasto na sala de aula e parte no campo. Parte desse tempo é gasto na sala de dimensões de Connection da América do Sul,